Tem muita coisa pra gente falar aqui na Plenitude, então fica ligado, porque com certeza pra você que tá decorando sua casa, aquela poltrona, aquele conjunto estofado você vai encontrar. É, inclusive colchão. Colchão e cama box aqui na Plenitude a gente tem uma grande variedade também com entrega imediata. E você já conhece o preço, né, da Plenitude? Então é pra vir aproveitar e, ó, renova tudo aí na sua casa. Vamos dar uma oferta? O colchão guarda-coça da Probel, dupla face, com 10 anos de garantia. Colchão mais cama box, o conjunto, por R$825,00 em 3x sem juros, ou se você quiser só o colchão, por R$459,00, sendo a medida casal, tá? E pra você que tem um apartamento pequeno, você quer uma mesa que ocupe pouco espaço, mas dê pra receber bem os amigos, é essa triangular aqui. É, essa mesa triangular da Plenitude, mesa com 6 cadeiras em marfim, a gente tem a opção marfim ou em buia, por R$990,00 em 3x sem juros, entrega em 48 horas. Agora, R$990,00 você tem outras opções aqui na Plenitude? Exatamente, tem várias opções. Vamos mostrar sofá reclinável de dois lugares. Esse modelo amarelo, que é o modelo Lancaster, com os dois assentos reclináveis, por R$990,00. Olha, sofá de dois lugares, com os dois assentos independentes, tá? Também R$990,00. Também R$990,00. R$990,00 você também tem, olha só, a poltrona aqui. Posso fazer? Vamos lá, vamos lá, a poltrona giratória. E ela também reclinada, é isso. Você aciona o mecanismo e ela reclinada. R$990,00. Agora, tudo isso pra você, a Plenitude tentando se superar e agora trabalhando com essa microfibra. É, uma microfibra, microtex, é uma camurça importada da Espanha, a única que vem gravada no verso. É uma camurça anti-mancha, tem uma grande variedade de cores, é a melhor camurça do mundo. E por que a gente tá te mostrando? Porque a gente quer que você aproveite o pressão daquele conjunto estofado lá atrás, que é o modelo Capri, certo? É o modelo Capri, dois e três lugares. Ele tá em camurça microtex, tá? Tem várias cores, esse modelo por R$990,00 em três vezes sem juros. R$990,00 em microtex. Nós estamos gravando aqui no LACENTER, ao todo, são sete lojas, 0800. 124990 ou no nosso site, plenitudedesign.com.br. É bom gosto, tudo que você sonha em ter reclinável, estofamento e couro é aqui. Venha pra cá.